A CIDADE NO BRASIL 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 Doil 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 Aqui está Olhando é o que eu vou se dar Perdida, perdida, perdida Perdida, perdida, perdida 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 E com raiva para os céus, os braços levantei, um blasfemei, porque todos estão contra mim. E com raiva para os céus, os braços levam para os céus, os braços levam para os céus, e os braços levam para os céus.